E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime e esse aqui é o nosso canal de cortes e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai uma marca de lifestyle de jiu-jitsu que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável então, meu irmão, não vacila, você pode confiar, é o primeiro link na descrição Cara, você não vai acreditar no presente que o Verdun ganhou do presidente da Chechênia, dá uma olhada só Você ganhou um carro de um príncipe, é verdade? Do príncipe não, do presidente da Chechênia Presidente? Você que era príncipe? Foi assim, a história da Chechênia, foi assim, porque eu fui, a primeira vez que eu fui pra Chechênia Chechênia Chechênia, e foi toda a luta que me levou, Chechênia é o nosso Chechênia, do lado da Rússia, antigamente era tudo junto, depois separou aquela coisa então ficou a Chechênia, que de Moscou dá umas 3, 4 horinhas de Moscou, sabe, de avião e aí foi uma presença, a gente faz presença, aquela coisa, vem pra cá, faz a presença pra gente não sei o que é tanto, não sei o que, daí chegou eu, o Chris Weidman, que é lutador do UFC também e o Frank Mir, os 3 foram contratados, os 3 Chris Weidman quebrou a perna do Anderson porque o presidente tem uma equipe dele, que se chama Armat Silla, Armat é o nome do pai dele Armat Silla, né, Silla não, é Armat e o Silla é poder Armat Silla, então era o grito, era esse, Armat Silla então convidou a gente pra assistir o evento dele Caralho, como assim? Ele pagou, falou, eu quero esses caras fodas no meu evento não, ele faz direto, ele já levou o meio Edra, já levou uma galera, o Ronaldinho, todo mundo já foi lá vê o evento do cara, daí tem um evento dele, o cara não é o presidente, o cara não é o, como é que é o prefeito ele é o presidente do país, entendeu, e o cara adora luta, ama luta e ele tem um time de 50 atletas, chegamos lá os 3, direto pro hotel, né, o hotel, o palácio na frente assim bem, o palácio irado, o palácio tu não tem noção, impressionante e o hotelzinho ali, a gente ficou ali, papá, o evento aconteceu, aquelas 7, 8 mil pessoas, um negócio lotado e ele sentou assim, mas é uma viagem pelo glamour, que era um negócio assim, um tapete branco no meio do evento, tapete branco, só pra gente, os convidados e os convidados dele assim ele e eu do lado, e assim o tapetão e o banquete, né meu, banquete, só pra gente banquete tão irado assim, comida pra tudo que era lá, do que tu precisasse, ele tava ali e o presidente é tão, eles são todos muçulmanos, né, sabia, né, são todos muçulmanos é, muçulmanos, é a cultura muçulmanos Ah, mas aparece, Armat, Armat Silla Armat Silla é, então ele levanta, todo mundo levanta, o respeito que tem por ele, todo mundo levanta, né ele levantou, ele levanta, aquela coisa toda, aí uma hora o Chris Wilde, uma lutadora também americana, né, não levantou, ah, deu uma cutucada nele, né, puh, levanta vagabundo cutuquei, o cara não quer levantar, né, dos nossos, 25 mil dólares pra gente tá lá Não, tem que levantar Dos nossos, pra cada, levanta até agora se quiser O quê? Pra cada Pra dos nossos, claro, cada um do seu cachê, eles ofereceram, 25 cada um Meu Deus Não, não, o negócio é diferenciado, tá bom, daí quando eu vi o Benê, bem demais, aquela coisa toda O evento aconteceu, ele se emocionou, não gostou da gente, o presidente Ah, que da hora Se emocionou Vamos no meu palácio lá, meter um rango lá, um jantar depois da luta, fechou, tô, o presidente do, né, o palácio do presidente Você manda, presida Presida, é contigo a bronca, pô, tá louco Mas todo mundo armado, aquela coisa, todo mundo, negócio, é outro nível, assim, sabe Outro nível, né, eu sempre digo nível, porque é em espanhol, nível Aí, aquela, aquele mesão, todo mundo comendo, papai, não sei o quê Ele fez uma brincadeira que foi engraçado, tava, o Chris Weidmann, o Frank Miller tava do meu lado, assim, né, todo mundo comendo aquela coisinha, meio, tem um clima bom, mas é aquela coisa, né, os caras são diferentes da gente, assim, sabe Tá todo mundo... É, tá aquela coisa ali Aí o presidente não fala inglês, não fala assim, ele fala a língua dele ali, e quando ele perguntou pro Chris Weidmann, e tu, da onde tu é? Aí o Chris Weidmann falou assim, o Frank Miller falou assim, a América, a América Aí ele fez assim, o presidente fez assim, a América, a América Fez brincando dos nossos Fez o clima Ele fez assim, brincando, claro E todo mundo começou a rir, né E eu quase falei assim, presidente, sou brasileiro, brasileiro, brasileiro Porque ele falou brincando Mas daí ele pegou esse emoção, todo mundo comendo Aquela coisa, todo mundo riu E ele pegou assim, não, quando é que você vai embora? Pergunta pra gente Daí, a gente vai embora amanhã Amanhã a gente tá indo embora de novo Pô, era só dois diazinhos? Não, era um dia só Chegava num dia Via o evento no sábado e no domingo A gente ia embora no domingo Acabou 25 mil doletas 25 mil doletas Aí dos nossos Aí quando eu vi o que aconteceu Ele pegou e falou Não, 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 não Eu quero que vocês vão lá treinar meus atletas amanhã Mas a gente tem que ir embora Não, não, não Não se preocupe Eu resolvo Eu resolvo Se tiver que eu mando o meu avião particular e acabou Acabou a brincadeira Nossa, o presidente do país Não é o prefeito Entendeu? Ele faz o que ele quer Daí a gente foi pro hotel Todo mundo, né? Todo mundo foi pro hotel Aquela coisa do hotel Todo mundo, eu, Chris Wilder Porque cada um deles levou um amigo Eu fui sozinho Cada um levou um amigo deles E tinha um manager também Aquela coisa organizando Nós no quarto do hotel Todo mundo conversando Ah, eu não vou lá amanhã Não sei o que Os caras tão com medo Os caras com medo Porque era 50 trevas Imagina E os caras Não, eu não vou Ah, eu também não vou Ah, eu não sei também Todo mundo na dúvida Não, pede mais cinco aí Pede mais cinco Pede mais cinco O cara ligou O manager Pô, os caras tão Vieram só fazer a presença Não tem que mandar mais um cinco Ela foi fechou Tá fechado Cinco Caralho Trinta doleta Trintão pra cada um Dos nossos Trintão pra cada um Pô, feliz da vida Eu só escutando, né? Chegou de manhã cedo Acordei Trinta mil dólares Fui lá, tomei dois expressos Dos nossos Pressinho um Pressinho dois E fiquei daquele jeito Imagina de manhã cedo Expressinho Fui lá pro palácio Palácio do presidente Lugar grandão Cinquenta atletas esperando Os caras tudo esperando Com aquela fome De mostrar serviço Com o presidente Nossa senhora E todo mundo temendo Aquela coisa de não lutar Com os caras Pra não mostrar alguma coisa Pra não se machucar Não sei Daí eu comecei Até porque você não foi pra isso Isso E eu comecei a dar o seminário Era um seminário Tá, mostra alguma coisa aí, Verdum Daí eu comecei a mostrar Um jiu-jitsu lá Mostrei não sei o que Mostrei isso Mostrei aquilo ali Na manha Não, mas na manha Mostrando pro cara fazer Tu mostra a posição E todo mundo faz a posição Que tu mostrou Entendeu? Eu te mostro assim Ah, o soco é assim Assim, assim Tá bem, vamos fazer agora Daí todo mundo faz um pouquinho Outra posição Essa é um seminário Daí, tá entendendo? O seminário Só que eu me emocionei também Fiquei quarenta minutos falando Falando e não sei quem Mostrando Papai não era pra tudo isso Era um pouquinho cada um Era os três, né? Aí o Frank Mir Frank Mir, talvez Eu falei Frank Mir, talvez Daí ele falou Me ajuda aqui E não é meu amigo O cara não é meu amigão A gente só se conheceu ali Conhecia ele Mas não é meu amigo Num amigão assim, sabe? Que nem o Wanderlei Não é Daí ele falou Me ajuda a mostrar a posição aqui E eu falei Claro, te ajudo Aí ele mostrando a posição E eu ajudando Porque ele não sabe tanto? Não, ele sabe Só que ele precisava de alguém Pra mostrar a posição Pra praticar E ele não queria chamar os caras Porque eles não iam entender ele Então eu fui com ele Com o esparre dele Pra ele mostrar a posição Só que quando ele tava mostrando a posição O presidente encasquetou com ele Porque é americano, né? Aquela coisa, né? Falou assim Para tudo Parou, parou Todo mundo ficou olhando pro presidente Fiz assim, ó Vem cá Vem cá Chamou o Frank Mir Tinha um octágono Tinha um octágono Entrou eu O Frank Mir O Chris Weidman Meu Deus O presidente A câmera Todo mundo ali E os caras Os 50 atletas Ficaram tudo na volta Assim, ó Olhando assim, ó Pro que ia acontecer, né? Eu também não sabia o que ia acontecer Ele fala Sai na mão comigo agora Não, não E ele é forte Tem, eu acho que 38 anos 39 anos Forte demais, velho Ele faz mostrado todos os dias E aí quando viu Ele falou assim Chamou o melhor aluno dele De 100 quilos 100 quilos O wrestling puro Bom demais Assim, forte demais O, como é que é Iba Como é que eu esqueci o nome dele? Abdu Acho que era Abdu Acho que era Aí pegou, chamou E botou os dois assim de frente Mas era só grappling, né? O grappling é só Não vale soco nem chute Só agarrar, botar pro chão E finalizar Entendeu? E aí quando eu vi O cara botou O aluno do presidente Botou o Frank Miller pra baixo Ficou por cima E o Frank Miller não tava na forma física boa Ele tava meio Às vezes tu fica parado de se treinar Que nem eu tô agora, por exemplo Sem treinar aquela coisa Então E eu tava bem, não? Eu tava no hip E aí ele pegou e começou Tava no rei Tava no rei Eu tava no rei Eu tava no rei Mas o Frank Miller não tava no rei E começou a tomar uma ruim do cara Mas ruim legal De ficar de Não conseguir nem respirar E aí uma hora ele levantou Assim, me lembro direitinho Assim, levantou E me olhou Verdun me ajuda Mas não falou Só com o olho Só com o olhar E o soldado Fora pra foder Verdun me ajuda Eu falei Eu pensei comigo Não vou ajudar Não vou ajudar Tu não é meu amigo Eu não vou te ajudar Tá seis dois aí Não vou te ajudar Eu olhava pro lado Não, não, não Pensando comigo Eu pensei, né? Daí eu Puta que pariu Que merda Não consegui não ajudar o cara Daí quando ele ratou assim Ele vacilou Eu bati na mão dele Bati na mão dele Pra trocar Pra trocar Bati e entrei na frente do cara Do Frank Miller Ele saiu Eu já Meu Deus, que VO De frente pro cara Que o presidente O presidente olhou Estumulando o presidente Como assim? Dizendo E aí, presidente? Daí o presidente olhou Foda Não, não Ele falou assim Vai Daí pra pegar, né? Pra pegar E aí quando eu vi O cara me entrou O cara é especialista em derrubar, né? Me entrou no double leg E aí, ó Duas pernas, hein? Aqui dos nossos Duas pernas E aqui, ó A guilhazinha, filho A guilhazinha pegando Chamei Dez segundinho O cara bateu Aí o presidente Não, não Fez assim Não, não Como assim? Já? Ah, não Vai de novo Não, vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Aí o cara me entra Porque ele entrou com a cabeça pra cá E depois ele entrou com a cabeça pro outro lado E aí quando o cara entra a cabeça pro outro lado Eu tenho uma quimora aqui Uma quimora é uma chave de braço também E aí peguei o cara Eu caí Peguei o braço E já chamei o Chris Weidman Ah, talvez dá o seminário Chamei o cara pra disfarçar Tá bom Tá bom Chamei o Chris Weidman Começou a mostrar a posição No meio do octágono mesmo E o presidente me chamou Não, não Vem cá Vem aqui Você é bom É, me chamou no canto Vem cá Vem cá Chamou o tradutor Tradutor, vem cá Fala pra ele que eu quero que ele ajude Todos os meus atletas Não sei o que Ele vai vir aqui de vez em quando Jiu Jitsu Me ajudar E queria que eu ajudasse o Abdu O Abdu, né Eu falei Acho que era Abdu Abdu Ajuda aí Eu quero que tu ajude ele a treinar Porque o cara é pesadão também, né Eu falei Claro, ele tá louco Claro que sim Não sei o que Daí liguei pro meu manager na hora Daí falou o manager assim Americano, né O Ali Não é nem americano É egípcio, né O Ali pegou Conversando com o presidente Aquela coisa tradutora aqui Não, não Fecha o contrato com o Verdun aí De representação De representar o time da Armat Silla Então eu comecei a representar Eu representei ele durante três anos Então quando eu falava de alguma coisa Era sempre a Armat Silla Eu tava como representante Do MMA Do presidente Entendeu? Ah, não entendi Eu fiz toda uma volta Mas foi boa a história Não, do caralho A historinha, a historinha Daí quando eu vi Aconteceu isso De ele não fechou o contrato Mas eu peguei Vou dar uma resumida, tá Daí eu peguei, saí A gente foi embora O avião Tava esperando uma hora A gente O avião Que era de linha normal Tava esperando a gente Durante uma hora Tava todo mundo dentro do avião Esperando a gente O presidente mandou esperar Espera, acabou Aí sim Aliás, as pessoas normais Esperando? Claro, as pessoas esperando Dentro do avião Uma hora Uma hora Tá louco A gente entrou Os caras todos nos olhando assim E tom Moscou Pum, foi embora Tá tudo certo Daí quando passou Acho que um mês Não sei quanto tempo Passou depois Eu fui convidado Pra outro Daguestão Daguestão é outro país Pra fazer uma presença também Você ficou famoso Mais 25 E contando Mas era outro país Nossa Era outra coisa Outro país Aí quando eu viu Fui pro Daguestão Fiz a presença Eu e o Anderson Silva Tá ligado o Anderson Eu acho que eu sei Quem é esse menino O Anderson Eu e o Anderson Mas o Anderson Foi por ele também Um cara que contratou os dois 25 pra cada um Vambora Vamos lá Então fechou Vamos lá Daguestão Outro evento Um dia só Outro esquema Viu o evento Vai embora no outro dia Só que em Moscou Você tem que ficar um dia Pela conexão Você tem que ficar em Moscou Aí os caras te botam Naquele hotel Hotel Constelação Cheio de estrela Aí fica no hotel Até na conexão Outro dia O Anderson foi embora Antes Ele conseguiu uma conexão E foi embora Antes Ele o joinha E eu fiquei No outro dia Estou lá no quarto Vendo ali um Youtube Quando eu vi o cara Me ligou Na recepção Do hotel Ô Verdun Tem um representante Do presidente Queira falar contigo Caraca Eu fui pro Daguestão Presidente da Tietchan Como é que ele sabe Que eu tô aqui Sabia Desci O cara sabe né O cara sabia O presidente Daí pegou E liguei pro Ali De novo Ali E aí Ali O que que eu faço Não não Tem alguma coisa Que eu fazia em Los Angeles Eu falei Não tem nada pra fazer Então vai lá ver o presidente Rapaz O cara quer te ver Vai lá ver o presidente Daí cheguei Lá na Tietchan Cheguei direto pro palácio Eu pensei Ah vou ficar no hotel Pensei eu né Não Direto no palácio Fiquei no palácio Do presidente Nossa Tietchan Então os caras Palácio Palácio Mas é que eu vou ter Que mostrar pra vocês Palácio é palácio Não é brincadeira Não é filme Cheguei no palácio Primeiro andar Segundo andar E o terceiro É só dele Só dele Assim ó E eu fiquei no segundo Lá Daí os caras Tá com fome Eu falei Tô com fome Tô com fome Daí botaram um banquete No quarto Pra mim Num mesão Assim irado Vem tudo Não tinha nada pra fazer Eu fiquei ali esperando Tinha que falar Pô tá aí né Tô aí né Mas o presidente Não me veio me ver Tá tudo tranquilo né Aí quando eu vi Tô ali Né Meti um ranco Mas eu vendo o negócio Comecei a passar o tempo Era meia-noite e meia já Meia-noite e meia Quando eu vi Eu fiquei pensando Será que Não Não pode ser Será que o presidente É Brioco Não faleci Eu pensei né Aí quando eu vi Meia-noite e meia O presidente Eita Aí bateu na porta Assim eu falei Puta Já me levantei Já puta Agora fodeu Fazer o que né Tem que atender o presidente Minha noite e meia Daí entrou o presidente Assim Com dois guardas Um de cada lado Assim no meio Vou morrer agora Não 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 é Daí ele falou assim Ele fez assim pra mim Fez assim Duas Será que é duas Será que é duas Puta que loucura Duas opções Ah tá Duas opções Eu deduzindo Que não tinha tradutor Aí ele fez assim Pum Entendeu Que nem o Frank Miriam Eu me lembrei Puta Ou Pum Ou Ei Eita Tamo aí né Do nosso Brasil Entendeu É tudo certo Ele não morreu Tá vivo Aí ficou Aí ficou Aí voltei só mais Aí voltei Eu voltei pra Pra Tietchan Só mais Mais umas Sete Oito vezes Só Era só mais uma opção Não Daí que veio o carro Desculpa Agora vem o presente Agora vem o presente Mas tudo que eu contei É verdade Só a última parte Que é brincadeira Isso é muito piadista Não Desculpa Aí quando viu Desculpa Aí quando viu O que aconteceu Aí eu tava lutando Lutei no UFC Aquela coisa toda Dei uma entrevista Pro Joe Rogan Tá ligado Joe Rogan Nossa Nosso pai Gente boa demais O Joe Rogan Botei lá O Rafinha Basso Foi lá Que foda Foi você que fez a ponte Isso Eu fiz a ponte Ele até me agradece Eu gosto muito do Rafinha Gente boa demais E aí quando viu Tô lá na luta Rolou a luta Ali da minha luta Ganhei Trevistinha né Trevista Aquela coisa toda O Joe Rogan Tava saindo Eu peguei o microfone Eu falei Armatzila Dos nossos Quando eu falei Armatzila Desci do Octagon O presidente me ligou No FaceTime Verdum Gostei muito Armatzila Não sei o que Faz assim ó Quando tu tiver na tua casa Tu vai aonde tu quiser Pega o carro que tu quiser Eu quero tirar um carro de presente Eu falei Não faz assim presente Não não pode ir É comigo Abraão Pode pegar o carro que tu quiser Daí começou na boa Ai sim Vocês viram que eu sou na boa Fui na Mercedes Aí fui No outro dia Não Claro Nossa Já tava em casa Já Fui na Mercedes Ali rapidinho Na Mercedes O risco do cara não Peguei Peguei um lá Que tem um kit Que chama Bravos Não sei se vocês já ouviram falar É o Mercedes AMG Mercedes AMG Já é o top Nossa senhora Aí tu bota o kit Que daí é o Bravos Entendeu Nossa 240 mil dólares 241 mil Era 241 mil dólares Pouco Pouco Entendeu Na época 241 mil dólares O carro tá louco Mercedão virado Grandão Não não Calma aí Calma aí Como que foi Você chegou lá Você escolheu Você escolheu Você escolheu Ele Não 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 Só mandei a continha Só a continha Tá louco Mandei o cara aqui Manda agora Manda pra esse número aqui Pra papai Não sei que no outro dia Tava pago o carro Tava pago Tá louco Caraca No outro dia Só que eu fui buscar o carro Uma semana depois Single leg Eu não peguei o carro na hora Porque eu tinha que botar o kit O kit Bravos Tá ligado o Bravos Como te falei É um kit Não chegou lá ainda Mas aí vamos Não faço nem ideia Do que é essa porra Você tem o Tinha o Platino Tinha o Gold Tinha o Prata Eu fui no Platino Eu sou humilde Sabe disso Aí peguei o carro Irado demais A minha mulher não gostava muito Porque faz 750 cavalos Caralho Parece um Aras Deixa eu ver esse carro Você tá com ele ainda Não, deixa eu contar a segunda parte Ah não Daí quando eu vi Passou um ano O carro irado Tava lá em Big Bear Indo pra minha casa em Big Bear Levei até O cara tava comigo Era o meu arquiteto Pra mudar alguma coisa na casa Não sei o que Quando eu vi Voltando Descendo a serra Como se fosse a serra em Big Bear Pra Los Angeles O carro me dá uma pane no carro Oxi O carro funcionava O carro ligado Mas não tinha atração Não, tu acelerava Parecia que tava num ponto morto Mas o carro tava engatado Eu falei Filma aí Daí o cara filmou O arquiteto filmou Mostrei Mandei pra Mercedes Aqui ó O carro não funcionou Não, não, Verão Só um pouquinho Vamos trazer o Como é que é o mecânico Lá da Alemanha Pra ti Não sei o que Fiquei um mês sem carro Mas claro Era o outro carro Óbvio, né Mas fiquei um mês sem carro Pô, daí aí Quando eu vi Me chamaram Verão, chega aí Aí chegaram lá Cheguei na Mercedes Lá, né Quando eu vi O cara falou assim O negócio é o seguinte A mulher, né E falou assim Tem duas opções De novo, né Caralho Ou 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 Novo Ou Exatamente O O 241 Mil Dólas Não era menos Porque eu usei o carro Não é exatamente O que tu pagou Né O presidente pagou Ahita Aí eu peguei Fiquei assim Eu já olhando Para aquele chequezinho Em cima da mesa Sabia que estava ali, né Ela me deu o cheque Assim Daí eu Para Mas Tem certeza Verdun Eu Sobi Aquela puxadinha Muito obrigado Dez Não Só um pouquinho A gente vai pegar um carro Para te levar lá para casa não eu pego um Uber tá tranquilo muito obrigado que eu vou eu não sei no meio do caminho se arrepende da verdade daí foi isso na real a história do carro foi essa mas se eu te mostro dos nossos é o outro mesmo é o outro mesmo só que você falou armazila armazila será que tá aquela Porsche que nós tava falando ontem com 911 eu vou te falar que eu tenho um carro eu tô com uma eu mandei botar meu carro todinho né meu caminhonete da qual que é a caminhonete que eu tenho aí você entendeu mas da Toyota da Toyota Hilux eu sempre porque nos Estados Unidos não tem a Hilux do modelo daqui eu sempre ficava pensando quando eu vou morar no Brasil de novo eu tiver no Brasil vou querer ter uma Hilux nossa eu botei eu plotei a minha tá que nem a carro do Batman nossa eu só falta a máscara não irá preto ficou muito legal tá louco só não não faltou só máscara mas você é apaixonado em casa eu gosto de caso né eu gosto de carro eu pensei pegar um carrinho assim pelo um um Alan de Rover outro carro assim mas o carro que eu gosto de carro porque eu gosto de carro grande né não tem como eu ficar né muito baixo é muito alto é muito alto daí pensei em pegar mas é o nosso jeito ver dos impostos não sei o que é só de isso de é caro fica muito caro não vale a pena ter um carro irado pode não e o carro ficou muito a fuder eu vou te mostrar depois aqui ficou irado demais tá louco o cara gosta de carro aí o presidente da Tietchan fala assim pode escolher é aí falou eu ia ser igual ele viado eu ia escolher o nosso mas eu não por exemplo assim eu podia ter eu podia ter pego um Lamborghini uma Ferrari eu podia ter pego e ele ia pagar na hora mas eu não não tô precisando para tirar um alambo porque não não é dos nossa é muito diferente então é que o seu último mostra o carro aqui é uma caminhonete irada grandona velho tá louco não tem noção irar isso em lugares massagem frio quente era tudo só faltou a máscara faltou a máscara caralho mano mas olha mano duzentos e quarenta e mil dólares se fosse hoje a gente faz vezes cinco é muita grana dá mais de um milhão pai dá não mas eu me lembro que esse carro esse mesmo carro que o meu senso e eu bravos quando lançaram no Brasil era dois milhões e pouco é isso aí rapaziada já pensou você só por falar armazila ganhar um carrinho de duzentos e quarenta e um mil dólares seria massa né tamo junto é nóis os as depois